Peraí, provando que é só um bichinho Fala pessoal, boa noite Muitas pessoas se perguntando que bicho é esse É uma cobra, é um lagarto O que é uma cobra com pata? Isso nada mais passa do que um dipoglossus Conhecido como lagarto liso, lagarto coral Por ter hábitos semifossoriais Muitas pessoas matam ele porque acham que ele é peçonhento Acham que ele tem peçonha e ele é meio brabinho mesmo Aqui ó, por exemplo Pegou aqui no meu dedo Mas o hábito vai ser sempre fugir Sempre fugir Aqui ó É um bicho maravilhoso O hábito semifossorial significa que ele fica Debaixo das folhagens aqui E é muito pouco visto Mas a galera confunde ele pela tonalidade da pele E etc Com algo perigoso Algo que tem veneno Peçonha E na verdade não é nada disso A defesa dele é a tanatose O que é a tanatose? É se fingir de morto Para o predador desistir de predar E eu tenho um vídeo muito legal no meu Instagram Se vocês não me seguem Instagram Arroba Gabriel Núcleo Que mostra muito bem isso Ele se fingindo de morto Esse aqui não está se fingindo Eu também não vou estressar ele Até ele se fingir de morto Porque ele precisa de muito estresse para isso O que eu tinha resgatado Estava bem estressado Então ele se fingiu de morto E eu mostrei que ele na verdade estava vivo Era só uma É um ator praticamente Então eu vou estar colocando esse vídeo aqui Olha o lagarto que acabou de aparecer aqui no núcleo Vocês acham que ele está morto? Não Isso aqui é só a tanatose Um meio de defesa dele Se fingir de morto Para o predador falar Morreu E não pegar mais ele Mas eu vou provar que ele não está morto Olha aqui a boquinha Olha que está fingindo Aqui ó Já virou Aí ó Está morto? Vocês acham que esse bicho está morto? Aqui ó Bichinho lindo Se fingindo de morto para o predador Já me mordeu aqui antes Ó Carinha Maravilhoso aqui Novo piercing Nossa Que honra Agora ele não vai soltar mais não Então eu vou despedir Valeu galera Tamo junto Até a próxima Então viram? Ele se finge de morto Dá essas mordidinhas dele aí Mas Solta Ele também solta a cauda Como lagartixas Faz descarga com a cauda Pode morder Pode morder Pode morder Está aí ó Pegou aqui no meu dedo Vai rodar Vai girar Vai fazer o que quiser Mas Para variar É só mais um bichinho Que tem que ser preservado Desculpa A minha unha cheia de terra Porque ele é um bicho Sembifossorial Então ele vive embaixo da terra Então quando eu capturei ele aqui No resgate Resgate Não Ele apareceu por aqui E os funcionários me chamaram Achando que era uma cobra Igual muitos confundem E está aí Mostrando aqui Provando que é só Um bichinho Normal como todos os outros De difícil visualização Porque ele vive embaixo Desses folhícios aqui Que eu mostrei Mas Como vocês podem ver Não é peçonhento O mecanismo de defesa dele É morder Que nossa amigão Para variar Está doendo demais Acho que vou ter que amputar o braço Por causa disso Meu Deus do céu Que dor insuportável Nossa Ele apertou E agora O que eu vou fazer Então gente Isso aqui não passa De um lagarto O nome científico Dipoglossus SP Ele vem com várias cores diferentes Vários padrões Igual você vai ver nesse vídeo Que ele fingiu a thanatose Que é a fingir de morto É Ele solta a cauda Caso for puxado Para o predador Achar que Para o predador Ficar com a cauda Igual uma lagartixa E morder a cauda E não ele E aí fica mordendo Pode ficar mordendo Muita gente acha Que é peçonhento Mas não é não O método de defesa dele é esse Uma mordidinha Se fingir morto Para ver se Aí ó Morreu Ó a atuação Morreu Para ver se A gente larga a mão E deixa ele quieto E é isso que a gente vai fazer Gente A gente vai liberar ele aqui agora Para ele voltar para a vidinha Dele Mas você é um boator Hein cara Aí ó Bobeou Tomou Pode ficar tranquilo Que eu vou te liberar Aqui ó O máximo da mordida dele É isso aqui Eu estou com uma amiga aqui Passa a mão nesse sangue Só para tirar Só para eles verem Que não é um corte De verdade É só um arranhãozinho Coisa besta E gente Não matem Por mais que pareça uma cobra Muitos mitos Muitas lendas Muitas cores Um bicho que fica debaixo das folhas Não precisa Vocês viram É só um grande ator Que se finge morto Para não ser Abatido na cadeia alimentar Da natureza E também Tem o mecanismo de defesa De descarga Colacal Que é Defecar aí Para sair um odor forte Um fedor de fezes Para o predador falar Pô Esse bicho está podre Não vou comer ele não E também dá essas mordidinhas aí Mas Nada demais Então a gente vai deixar ele Aqui na reserva Voltar Para o seu Habitatzinho natural Ser feliz Seja feliz amigo Olha o hábito fossorial Entra Na hora Para dentro Das folhas Ele vive debaixo Das folhas E é por isso Que ele é de acesso Cadê uma lacraia? Não Não é uma lacraia não Calma Isso aqui é um gongo Tomamos um susto aqui Achei que eu ia ajoelhar Numa lacraia Mas é um gongo Nosso amigo foi embora E aí cara Boa noite aí Para você também Método Aproveitando Método de defesa Do gongo Nenhum Ele se enrola E não faz mal a ninguém Muita gente confunde Com lacrar Igual apareceu Nesse vídeo aqui Ao vivo De surpresa E Todos sem parte Na cadeia alimentar Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado E valeu